Davi está avaliando a eliminação do Michel nessa semana no BBB. Ele acredita, inclusive, que o público esteja gostando da história dele e também das atitudes que ele está tendo dentro da casa, pois o Tadeu disse que o resultado seria surpreendente, sendo que o Michel estava bem no jogo e havia vencido várias provas. Então veja a interpretação que o Davi já está fazendo do que o Tadeu falou no discurso dele. Isso é uma coisa interessante que eu acho válido da gente pensar e da gente refletir. Pois bem, meus amores, o que vocês acham? Vocês acham que o Davi está sentindo já que o prêmio está na mão dele e que ele vai ser o campeão do programa? Vocês acham isso? Comenta aqui porque eu quero saber. Eu acho que o Davi já sabe que o prêmio está na mão dele sim. Ele não é bobo nem nada, se ele é muito esperto ele está sabendo já e ele vai aproveitar dessa situação em benefício próprio. Está certo, galera. O Davi tem que aproveitar, o Davi tem que fazer o jogo que ele faz. Gente, o Davi está sendo o Davi. E não existe concorrente para ele lá dentro da casa. Concorrente no jogo, tá? Não existe. Não vejo nenhum concorrente na altura do Davi ali, tá bom? Olha, chegou aqui um flix do Joel. Joel de Jesus. Valeu, Joel. Mandou um flixão para nós aqui, não falou nada, mas mandou. Muito obrigado, viu, Joel? Abraço grande para você. Me diz aqui se você concorda com essa conversa que o Davi teve com a Cunhã agora há pouco lá na beirada da piscina, né? Ele segue muito próximo da Cunhã lá na casa. Isso é o que me incomoda. Eu não vou esconder não, tá?